Fala, vaco! E aí, tudo bem com vocês? Olha, hoje vamos falar dos piscianos, né? Estamos ainda no período de peixes e eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando para as pessoas que me seguem naquela rede, até no Twitter. Eu também, só que no Twitter eu não tive participação, muito triste, falta de engajamento no Twitter. Mas, este sou eu, né? Adoro Twitter, não tenho engajamento lá, enfim. Mas eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando o que você acha dos piscianos, né? Para você me dar a sua opinião sobre este signo tranquilo e de boa. Para ver se eles realmente são tranquilos e de boas. Então, eu selecionei algumas respostas que tive no Instagram e trouxe para a gente bater uma... trocar uma ideia, né? Bater um papo aqui no YouTube. Então, vamos às respostas que eu obtive no Instagram. Sei que as pessoas de peixes não gostam muito de nós, sagitarianos. Olha, algo bem sincero de um sagita, né? O signo sagitário, como alguns aqui já sabem, é um signo que gosta da liberdade, gosta da tranquilidade. Às vezes, uma tranquilidade até exagerada. E o pisciano é um signo mais emotivo, que às vezes sente um pouco da carência que o sagitariano não pode corresponder, né? Como que eu falo sem ofender o sagitariano? O sagitariano também tende a ser um pouco mais possessivo e o pisciano com suas emoções vai se deixar levar. Mas, na verdade, o que ferra mesmo essa relação de sagitário e peixes é a liberdade do sagitariano e que o pisciano não consegue lidar tão bem desse jeito. Aí é um pouco complicado. Mas é porque o pisciano é muito emotivo, é muita emoção. Tem relatos de amigas minhas de peixes que também já levam muito chifre de sagitariano, então talvez tenha aí um pouco de dificuldade, né? Devido a esses chifres. Mas é basicamente isso. Vamos para a próxima resposta. Sobre o que você acha do pisciano. O pisciano se faz de fofo e gentil, mas no fundo é golpe, só esperando para dar a rasteira. Olha, é algo que eu escuto muito falando sobre isso, que a pessoa de peixes, principalmente o homem de peixes, é tipo um moleque piranha, né? É bem piranhão mesmo, bem putão mesmo. Você costuma não se envolver muito, apesar de ser muita emoção, de falar que se entrega demais, mas não se envolve muito, não se entrega muito e acaba pegando geral, passando rodo. Conheço pessoas de peixes, mulheres de peixes, que também demonstram ter essa liberdade, ser um pouco mais desprendido, mas no fundo elas se entregam mesmo, real, e se envolvem bastante. Eu não conheço nenhuma mulher de peixes que tenha essa característica mais solta, não. Tipo os homens. Só que normalmente as mulheres de peixes tendem a ser tipo sereias, né? Aquele canto da sereia de envolver, falar e tal. E a pessoa meio que acaba caindo nessa energia. Que tem essa energia de atração na pisciana. E ainda falando sobre é golpe só esperando pra dar uma rasteira, acho que aí já é um... Provavelmente a pessoa que respondeu isso já tem algum rancinho de um pisciano. Porque um pisciano é um signo tão sincero, tão de boa, não vejo ele falso desse jeito pra dar rasteira, não. E normalmente eu acho um pisciano fofo e gentil. Na minha opinião, né? São os humanos mais maravilhosos que existem. Olha, ó, eu particularmente acho que as pessoas de peixes são muito boas, né? Tenho um coração muito bom. São pessoas maravilhosas mesmo. Eu tenho diversas amigas de peixes. Adoro conversar com essas pessoas de peixes. Mas não dá pra colocar a mão no fogo por todo mundo, né? Então falar que são os mais maravilhosos já é difícil. Porque pra mim os mais maravilhosos são os arianos. Lógico que eu sou ariano. E os cancerianos, porque a minha marida é de câncer. Tem um enorme coração e é um dos melhores signos. Um dos melhores signos. Meu bebê é um pisciano e não tem igual. Sim, como eu já disse, o pisciano tem um coração enorme. Aquela pessoa que vai se entregar nas amizades. Vai se entregar em quase todos os relacionamentos possíveis. Nasceu para se iludir. Falo por experiência própria. Provavelmente uma pisciana que escreveu isso aí. Porque, gente, eu não sei o que acontece com as piscianas que elas gostam de se iludir. Eu sei que normalmente o signo de peixes é um signo um pouco mais lento. Olha, ficou até lento na câmera também, ó. Eu sei que o signo de peixes normalmente é um signo mais lento e tal. Mas, poxa, demorar entender a situação desse jeito a ponto de se iludir sempre, aí não dá. Essa é muito trouxa. O signo de peixe é o signo de trouxa. Desculpa, mas é isso. Lerdo vive no seu próprio mundo. Apaixona a cada esquina. Olha, lerdo de um tanto. O signo que tem dificuldade para acordar cedo, tem dificuldade para cumprir horário, é o pisciano. Ele vive no seu próprio mundo, né? Vive no mundo da lua, no mundo da imaginação. Ele vive introspecto dentro de si. Como eu já disse, é um signo super lento. Então, assim, tem que ter muita paciência para se relacionar com o pisciano. E talvez pode ser até isso que o pisciano não goste do sagitariano, né? Da primeira resposta que a gente mandou aqui. Porque o signo do sagitariano é o signo mais ativo, mais rápido e tal. E o pisciano tem a sua própria frequência, que normalmente é bem baixa. E se apaixona a cada esquina, lógico, o pisciano, como é um signo emoção, adora e adora se envolver também. Às vezes nem adora, mas se envolve facilmente. Então, ele vai se apaixonar em cada esquina, a cada sorriso, a cada nascer do sol. Esse é o pisciano. Apaixonante. Mas é isso, vácuo. Estes são os piscianos. Essas são as respostas para a pergunta. O que você acha dos piscianos? E você, o que você acha dos piscianos? Já deixa aí nos comentários. Conhece algum pisciano? Deixa aí nos comentários o que você acha desse ser mágico que são eles, né? Mas é isso. Já se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Já deixa o seu like, né? Para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E até o próximo vídeo. O que é que o outro vídeo está aparecendo por aqui, ou por aqui. E até mais! E até mais!